31 jogos do Brasileirão, 33º jogo do Brasileirão, o Palmeiras ganhou ontem, 3x0 em cima do Havaí, um belo resultado, hoje tem Internacional, e se o Palmeiras manter esses jogos ganhando, nós seremos campeão muito antes. Três gols, um do escapa de pênalti, segundo Dudu, uma bela jogada, e do nosso Vanderlan, garoto da base, que recebeu a bola do Hendrik, que deu aquela assistência e ele fez o terceiro gol. Então, esses são os jogos, esse foi o jogo de ontem, né? 33º jogo do Brasileirão, próximo jogo, eu não lembro qual o jogo, mas falta só mais 5 jogos para nós ser campeão. Nós ganhando mais 12, nós já seremos campeão muito antes, então, segue nós, curte, compartilhe, comente qualquer coisa. Giro rápido da notícia, estamos juntos e misturados.